E aí minha galerinha linda, sejam todos muito bem-vindos ao nosso ensaio O nome da banda é Latitude 10, o melhor arrocha do Brasil Com João Andrade e Del, os homens do arrocha E o bordão é, que todos vocês já conhecem Latitude 10 O melhor arrocha do Brasil, bebê Latitude 10 Você falou pra mim, que não queria mais, dançar a nova dança Porque não é capaz a nova dança do arrocha E eu vou te ensinar, você vai aprender, Latitude vai mostrar E eu disse, venha arrojando, em minha direção, mãozinha na cintura Vem arrojando, mexendo devagar, é o Latitude, então vem arrocha, bebê Vem arrojando, bebê Vem arrojando, mexendo devagar, é o Latitude, então tchau, 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 tchau A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta E vem que vem, o melhor arrocha do Brasil, respeita os meninos Você falou pra mim, que não queria mais, dançar a nova dança Porque, ia, 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 a dança com a rocha Que eu vou te ensinar, você vai aprender, Latitude vai mostrar E eu disse, venha arrojando, em minha direção, mãozinha, eu disse, arroche Vem arrochando, mexendo devagar É o Latitude, então venha arrochar, bebê Vem arrochando, bebê Em meia direção, ou seja, na cintura Vem arrochando, mexendo devagar É o Latitude, então Arrocha, arrocha, arrocha É o Latitude 10, o melhor arrocha do Brasil Onde é o Andrade Léo? Os homens da rocha E assim ó, são mais de 10 anos de sucesso Ai coração! Sucesso Latitude 10, é isso Del? Zé, mais uma vez, venha! Eu não queria fazer você sofrer A minha vida foi lutar por você Te amo tanto e não vai me deixar Isso não vou querer Agora eu quero te apertar em meus braços Sentir o calor dessa grande paixão Olhar nos seus olhos e pedir com carinho Essa é a nossa canção Eu quero ouvir de vocês Ai coração! Quero ouvir outra vez! Ai coração! Eu quero ouvir de vocês! Ai coração! Eu quero ouvir de vocês! Eu quero ouvir outra vez! Ai coração! Ai coração! Vai! Pra lá! Pra cá! Oh oh! Vai puxar você! Ai! Zé, Latitude 10! O melhor arrocha do Brasil, bebê! Vai! Eu não queria fazer você sofrer A minha vida foi lutar por você Te amo tanto e não vai me deixar, não, não Não vou querer, não Agora eu quero te apertar em meus braços Sentir o calor dessa nossa paixão Olhar nos seus olhos e pedir com carinho, bebê Mais o coração, eu quero ouvir de você Eu disse, ai coração, quero ouvir outra vez Eu quero ouvir de você Eu disse, ai coração, quero ouvir outra vez Eu quero ouvir de você Ai coração, quero ouvir outra vez Eu quero ouvir de você Eu disse, ai coração, outra vez A nova onda tropical É a minha dança sensual Oi, oh gostosa e atrevida Quem gostou nunca esquece A onda do mexe, remexe Eu disse mexe, remexe, então Oh, mexe, remexe Oi, mexe, remexe Olha que mexe, remexe Eu disse que mexe, remexe Eu disse que mexe, remexe Pode dançar agarradinho Ou soltos no salão Todo mundo já conhece Que essa dança é um tesão, bebê E quem dançou já provou E a nova onda do óleo Que agora é a dança do mexe, remexe Arroja Que é nova, onde teu óleo é que agora é a dança Vamos ver aí, ó Mexe, remexe Oh, mexe, remexe Oh, mexe, remexe Olha que mexe, remexe Eu disse mexe, remexe Eu já disse mexe, remexe Olha que mexe, remexe Olha que mexe, remexe Oh, mexe, remexe Oh, mexe, remexe Olha que mexe, remexe Eu disse que mexe, remexe Oh, mexe, remexe Oh, mexe, remexe Vá, 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 Latitude 10, o melhor arrocha do Brasil Vá, 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 mais um sucesso Quero ouvir, Latitude 10 Tcharle, 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 tcharle Não se esqueça, hein, esquece não Quando o cachorro encontra o gato, um dos dois desaparece Isso não acontece quando encontro minhas gatinhas Ela é tão bonitinha e eu dou muito carinho Ela é minha gatinha e eu sou seu cachorrinho Au, 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 desaê Minhas gatinhas Au, 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 mião, mião No dia que nós casamos foi a maior agonia Nós fomos para o motel passar a lua de mel Logo no outro dia fomos mandados embora Viramos gato e cachorro e fomos voltados pra fora Au, 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 ao, desaê Au, 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 au A galera de casa cantando junto comigo aí Eu disse ao, 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 ao Miau, 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 miau Sucesso latido de 10 Essa aqui fez muito sucesso, Andréu Vai arrojando, mas Vou te ensinar o meu arrocha bem gostoso E é pra descer até o chão Todo mundo tá no clima em casa fazendo aí, tá bom demais, hein? E assim me mata de tesão Eu disse toma, toma, você quer eu vou te dar Ai pai, tá gostoso pra danar, bebê Toma, toma, você quer eu vou te dar Esse arrocha de pai, tá gostoso pra danar Eu já botei e você nem sentiu entrar Esse arrocha de pai, viu? A atitude é de lascar Eu já botei e você nem sentiu entrar Esse arrocha de pai, viu? E as meninas vão arrochando, mãe Eu disse até o chão E deixa a budinha, hein? Olha que mapa de tesão Vai arrochando, mãe Eu disse até o chão E deixa a budinha, hein? Olha que mapa de tesão Eu disse, eu desce, mamãe Sobe, 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 mãe Eu disse, eu se aguento Agora desce, 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 delícia Eu disse, eu se aguento Se quiser dançar comigo vai Meu bem, chega pra cá É o Latitude E vai te ensinar Se todo mundo fez A onda do mexê Você que tá em casa Botando pra descer Vai, desce, desce, desce Desce, desce Que, 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 que Subi, subi Olha aqui, subi Subi Olha, desce Vai, tá ligue, tá ligue, tá ligue Desce, desce Que, que, que Subi, subi Subi, subi Bumbum mexê, bumbum mexê Bumbum mexê, bumbum mexê Bumbum mexê Olha, desce Desce, desce, desce Desce, desce Vai, 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 vem Subi 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 Olha, desce, desce Desce, desce Que, 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 que Desce, desce Diz-se-se-se! Fuba mexer, fuba mexer Olha desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce Tente subir Tente subir Pede subir Subir Sou Olha desce, desce 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 Subir Vai desce Passar Olha subir Subir Wow Bumbum mexer, bumbum mexer 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 Disse o que é que é sensacional O nome da banda é Latitude 10 Charle, Char Coisa linda Sim, Charle, Char O melhor rocha do Brasil, bebê Latitude 10 Os homens da rocha Lá na rua onde mora, conheci uma vizinha Separada do marido, está morando sozinha Além dela ser bonita, é um poço de bondade Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua graça Ela disse ninguém usa, desde que ele me deixou Dentro da minha garagem tem a garanagem Põe seu carro aqui dentro, se não vai, pego já A garagem é usada, mas seu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser E garagem apertadinha aqui do sul, é de mulher Tira o cedo e põe a noite, e também de tardezinha Tô até trocando o olho na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser E garagem apertadinha aqui do sul, é de mulher Tira o cedo e põe a noite, e também de tardezinha Tô até trocando o olho na garagem da vizinha Só que meu poçante tem uma linda carretinha Que eu uso pra vender coco na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro e os corros ficam de fora A minha vizinha é boa, na garagem eu vou cuidar Na porta o maturqueceu, eu tenho jeito de cortar A bondade da vizinha é coisa de outro mundo Quando não uso da frente, uso a garagem do fundo Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser E garagem apertadinha aqui do sul, é de mulher Tira o cedo e põe a noite, e também de tardezinha Tô até trocando o olho na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser E garagem apertadinha aqui do sul, é de mulher Tira o cedo e põe a noite, e também de tardezinha Tô até trocando o olho na garagem da vizinha Latitude 10 Latitude 10 Essa aqui também foi sucesso e tá na boca da galera Vem, vem Chega pra ver, vem aqui a menina Isso é latitude, entra no clima Tô balançando toda a massa inteira Não fique de fora Uma marca de bombeira A alegria é marca registrada Isso é o suco que arrasta toda a moçada Deixa de lero, lero e vem logo pra cá Se você não aprendeu Vem aprender o rá-te-a-te Me dá sua mão, não tenha medo Se for se vacilar, eu te dou um beijo E por acaso, se eu gostar Nós vamos fazer o rá-te-a-te-a-te Lá-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a- Os homens do arrocha A onda agora é Subir e descer, subir e descer Latitude 10, vá O homem Quebre balança, caia na dança, mexe Que eu vou atrás, mamãe Quebre balança, caia na dança, mexe Que eu vou atrás E pra você eu tiro o chapéu Por favor me leve pro céu Você é minha rainha E pra você eu tiro o chapéu Por favor me leve pro céu Você é minha rainha Me faz perder o juízo Quando eu peço pra você Subir e descer Subir e descer Subir e descer Olha, subir e descer Subir e descer Subir e descer Olha, subir e descer Subir e descer Subir e descer Olha, subir e descer Subir e descer Lá na Bahia é assim, né, Bel? Subir e descer Isso, vai! Arrocha, bebê! O melhor arrocha do Brasil Lá na Bahia é assim, né, Bel? Que eu vou atrás Que eu vou atrás Que abre balança Caia na dança, mexe Eu vou atrás E pra você eu tiro o chapéu Por favor me leve pro céu Pro céu Oh, 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 oh Pra você Por favor Você é minha rainha Me faz perder o juízo Quando eu peço pra você Você, 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 você Subir e descer Subir e descer Olha, subir e descer Subir e descer Subir e descer Ai, olha, subir e descer Olha, subir e descer Olha, subir e descer Subir e descer Subir e descer Subir e descer Ai, olha, ai, 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 ai A rocha, menino A melhor arrocha do Brasil João Andrade Bel Um som em sua rocha Olha na Bahia, olha na Bahia Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Você falou que não sabia rochar Vim da Bahia, gatinha, pra te ensinar Amolecendo a cintura assim Vai arrojando assim gostoso Só pra mim Ai, ai, maninha Vem que bata de tesou Vou desce e desce até o chão E pra você tira o chapéu Ai, ai, mãe Escorregou, abaixa e fé Só aprendeu, já aprendeu, já aprendeu Latitude mostra pra você que seja feliz Ai, ai, mãe Ai, ai, mãe Vou desce e desce até o chão Ai, ai, mãe E pra você tira o chapéu Ai, ai, mãe Escorregou, abaixa e fé Ai, ai, mãe Vem que bata de tesou Ai, ai, mãe Vou desce e desce até o chão E pra você tira o chapéu Ai, ai, mãe O nome é show Latidão O melhor arrocha do Brasil Latitude 10 Arrocha, menino Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Valeu Tamo junto Aí, acho que voa Amém.